O secretário de Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria-Geral da República, Vladimir Aras, se reuniu nesta sexta-feira com procuradores da Argentina. O objetivo foi preparar a liberação das delações de executivos da Odebrecht que interessam aos investigadores argentinos. Em um processo como este, em matéria de corrupção internacional, a cooperação entre diferentes países, e neste caso entre os promotores públicos dos nossos dois países, é decisiva para avançar efetivamente na investigação. Outros países também já pediram informações. Nós temos hoje 70 pedidos de 26 países. 70 pedidos de 26 países. Entre esses 70 pedidos, 4% vieram da América do Norte. E no meu mapa aqui, aparecem o México e os Estados Unidos. A empreiteira Odebrecht é acusada de pagar propina em vários países para poder participar de obras públicas. Passando adiante, nós vamos... E aí E aí E aí Obrigado.